Música Olá amigos, sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, Goiás registrou um aumento no abate de frangos e bovinos no primeiro trimestre de 2021. O Estado alcançou um patamar recorde no abate de frangos para o primeiro trimestre, desde o início da série histórica, iniciada em 1997. Já no abate de bovinos, o Estado respondeu por 9,8% do total de cabeças abatidas no país e passou da quinta posição em 2020 para a quarta posição em 2021, ultrapassando o Estado de Minas Gerais. Nesse período, o primeiro trimestre, houve um aumento de 16,6% em relação ao mesmo trimestre de 2020. No caso dos bovinos, foram para 4,1% maiores do que o primeiro trimestre de 2020. Já em relação ao leite cru, o Estado registrou um avanço de 4,2% na comparação entre os primeiros trimestres de 2020 e 2021. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, do dia 8 do 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri